Vamos testar aí nosso raciocínio lógico aqui. Se chuchu é 3, feijão é 6 e beterraba é 2, então hibisco é quanto? Estão aqui as opções. Pensem um pouquinho aí, tentem resolver sozinhos. Me falem nos comentários que eu vou mostrar a solução passo a passo agora. Bom, na verdade, é uma questão de associação lógica, né? Se a gente pensar um pouquinho aqui, chuchu é 3, feijão é 6. O que eu imaginei aqui? Aqui, chuchu começa com a letra C, que na verdade é a terceira letra do nosso alfabeto. Da mesma forma, feijão, aqui, letra F, é a sexta letra do nosso alfabeto. Então, está relacionando a primeira letra da palavra com a sua posição em nosso alfabeto. Chuchu é 3, feijão é 6, que é a sexta letra do alfabeto. Beterraba é 2, B é a segunda letra do alfabeto. Então, seguindo essa lógica, hibisco é quanto? Aqui, H é a oitava letra do alfabeto. Então, seguindo essa lógica aqui, hibisco é 8. Então, quem marcou a letra D, gabaritou a questão. Se você encontrou uma outra lógica diferente da minha, me conta aí nos comentários. Bom, chegamos ao final de mais uma explicação. Se você gostou, deixa aquele like aí no vídeo para ajudar o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, quero te convidar a se inscrever. Não esqueçam de compartilhar nas redes sociais com os amigos de vocês, valeu? Um grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.